Fala galera, eu tô aqui pra mostrar pra vocês um pouquinho do dia aqui no estúdio, o que vai rolar hoje A maioria das pessoas conhece e me conhece pelo trampo que eu tô fazendo na estrada, com algumas bandas viajando por aí Mas também trabalho bastante com gravação, tô sempre no estúdio, né, tô sempre lá no Silver Tape no meu estúdio Lá com o meu sócio Gabriel Mas hoje eu tô aqui gravando no estúdio de um amigo meu, Edgar Aqui na cidade de Rodeio, hoje é dia 15 de maio, domingo, uma e meia da tarde, a gente voltou do almoço A gente descarregou as coisas cedo e eu queria mostrar pra vocês, porque essa gravação vai ser um pouquinho diferente Não é só uma gravação de guitarra, tem um monte de coisa rolando, disco meio foco, assim, meio desplugado Tem bastante coisa diferente, então eu resolvi compartilhar isso aí com vocês Bora lá? Então a gente tá aqui na sala técnica do Edgar, tem umas guitarras aqui Trouxe duas guitarras pra fazer som limpo, com captador P90, extrato com single e mal Já deixei os pedais aqui pra depois a gente dar uma montada Aqui tem um lap steelzinho, né, pra gente fazer uns negócios, umas brincadeiras de slide Vamos pra cá A produção do disco é do Michel da Luz, né, que eu também toco guitarra pro Michel O estúdio aqui é do Edgar Macop, que é o batera do Michel, então a gente tá aí sempre entre amigos, né Achei muito massa quando o Michel me convidou pra gravar as guitarras, os violões e tudo mais que vai rolar nesse disco E a gente gravar aqui no estúdio do Ed, porque o Ed tem uma das salas mais legais aqui da região pra gravar Quero mostrar a sala pra vocês, tem uma bagunça rolando aqui, né, também E vamos lá Então, pô, a sala é gigantesca, né, tem uma acústica super viva Não sei se esse áudio que vocês estão ouvindo é áudio da câmera mesmo Já deve ter mudado pra caramba aí E o disco vai ser massa, cara, além das guitarras que eu tava falando ali, né, a gente vai passar as guitarras pelos pedais ligados no Fender Que eu tô gravando sempre, é um Vibrolux 79, antigão, tem mó som Mas o disco, na verdade, ele tá todo em cima de coisa acústica, assim Então o Michel pediu pra eu ouvir maquinado, na verdade eu nem sei direito o que vai rolar Eu ouvi as músicas meio por cima, mas eu não sei o que ele escreveu pros arranjos Então a gente tá esperando ele chegar pra gente ver o que vai rolar nos arranjos Então, cara, veio o banjo, trouxe duas opções de violão O Jumbo da Gibson, né, tem um som, uma sonzeira E se tiver que fazer uma coisa com um pouquinho mais de médio, uns brilhozinhos mais acentuados Tem o Taylor Baby, tem o Dobro que tá lá jogado, da Gretchen, o Kulele E, cara, acho que vai ser massa pra caramba Então, sobre a microfonação, também queria mostrar pra vocês Pra as guitarras eu tô com o meu companheiro fiel de longa data, que é o 609 lá na boca do falante E pros violões e outras coisas acústicas todas a gente vai gravar Talvez a gente puxe alguns sinais da linha do que tem em captador Mas a gente vai gravar com o AKG U-C114, que é maravilhoso Tanto pras guitarras quanto os violões a gente vai usar esse microfone de fita aqui Que o microfone, na verdade, eu nem sei que marca isso Mas é um microfone de figura 8, ele capta, pô, pro outro lado E preserva bem essa ambiência que é muito legal de ter, né A gente não tem isso aqui normalmente, os estúdios normalmente são menores São mais compactos, mas a gente tem essa sala aqui Então vamos valorizar essa sala Então tá bem massa Vamos começar com... vamos começar na ordem, né, gente? Eu acho que sim, né, cidade santa Isso, isso, dá o play do começo aí pra nós ouviremos, cara Já tem slide na garota já Slide, sim Isso, olha aí, eu tô criadutado É o perigo Vou usar o almoço agora A gente vai experimentando lá, gente, por favor Vai, 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 vai E aí, eu tô criando rápido Uma vez Vai tocar duas Ó,ahu Ô Michel Michel São oito compassos no final do sol Beleza, aquela Fica só piano e violão Aí Põe no meio de volta Não, tá no canto, tá na direita Aí Põe no meio de volta Voila E aí E aí E aí E aí E aí E aí Acho que deu Esse aqui é o Michel Oi O produtor que tá produzindo o disco E é isso aí E esse é o Edgar O dono proprietário do estúdio Duito Corleone Don Corleone E aqui que nós vamos gravar o próximo disco do Michel Isso é massa, né? Na real Prog Isso vai ser muito massa Isso aí Estamos aqui gravando outra coisa que não tem nada a ver com isso Mas a gente vai gravar o disco do Michel aí nessa salinha Vai ficar desumando Ele tem coisa pra pulgar também? Tem, esse não tem Mas os tem, né? Eles tem É só encostado Ele fica preso na pressão da corda Ah, que legal Tá Qual que é essa música aí? É pá, né? É pá, né? Então é isso Então vamos lá gravar O que vocês acharam? Melhora? Piora? O que aconteceu, Tom? O que aconteceu? Deu muito som de sala Vamos mudar de sala Vamos pra uma sala menor Que vai dar tanta ambiência E o Banjo vai definir mais O que é difícil, cara É que é as afinações, cara É muita afinação diferente, cara Pois é, cara É, cara Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não, não.